Bem-vindos ao canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal e estou muito feliz em tê-los aqui hoje. Quero compartilhar algo que considero incrivelmente importante. Juntos vamos praticar um pequeno exercício de autoestima e autovalorização. Agradeço imensamente a presença de todos vocês. Vocês são a luz que ilumina esse canal. Para quem ainda não é inscrito, convido-se a juntar a nossa comunidade especial. Não esqueça de ativar o sininho em todas as notificações para não perder nenhum vídeo valioso que postamos aqui. Além disso, quero destacar como é crucial a interação de vocês. Cada joinha e cada comentário são como raios de sol que contribuem para o crescimento do nosso canal. A energia positiva que vocês compartilham é o que faz desse espaço ser tão especial. Estamos todos juntos nesta caminhada de autodescoberta e autocrescimento. Vamos nos apoiar, aprender e crescer juntos. E sem mais delongas, vamos mergulhar nesta jornada de auto-amor e auto-valorização. Estou muito animada para compartilhar estas dicas valiosas com você. Vamos lá! Vá para a frente de um espelho. Reserve um momento para olhar profundamente nos seus próprios olhos. Você vê como eles são expressivos, únicos. Eles emanam calor e contam a história da sua vida. Deslize agora suavemente o dedo indicador ao longo do contorno da sua boca, apreciando a forma única que a torna somente sua. Agora, feche os olhos e permita-se sentir o fogo da paixão que reside dentro de você. Sinta-se a chama ardente que queima com a singularidade que é somente sua. Você é uma pessoa poderosa, capaz de seduzir e conquistar qualquer coisa que desejo. E sabe por quê? Porque você é única. Você é uma criação divina moldada com cuidado pelo universo. Deixe a gratidão fluir do fundo da sua alma e do seu coração. Agradeça pela beleza que emana de dentro de você. Pela força que reside em sua singularidade. Cada traço, cada característica é uma peça essencial da obra-prima que você é. Deus te fez assim, com propósito e perfeição. É muito importante que você diariamente reserve um momento para pronunciar palavras de amor próprio. Dizer a você mesma informações positivas, como por exemplo, Eu sou o suficiente. Eu sou o suficiente. Eu sou bonito. Eu sou bonito do jeito que sou. Eu mereço amor e respeito. E assim você cria uma mentalidade mais positiva. O autocuidado é uma expressão tangível de amor próprio. Então, estabeleça uma rotina que inclua cuidados com sua pele, exercícios físicos regulares, uma dieta equilibrada e tempo para relaxamento, meditação. E então, ao cuidar do seu corpo e da sua mente, você fortalece a conexão consigo mesmo. Reconheça e celebre suas realizações por menores que elas sejam. Cada passo em direção aos seus objetivos merece o reconhecimento. E isso contribui para a construção de confiança e autoestima. Com certeza, esses pequenos cuidados que compartilhamos aqui fazem toda a diferença na nossa jornada de realização pessoal. Eu agradeço do fundo do meu coração a cada um de vocês que dedicou seu tempo para estar aqui comigo hoje. Se você gostou do conteúdo e deseja continuar conosco nesta autodescoberta, não esqueça de deixar o seu joinha, compartilhar suas reflexões nos comentários e, é claro, se inscrever no canal se ainda não o fizeste. Estamos construindo uma comunidade incrível e quero que você faça parte da nossa história. E amanhã de manhã, nós encontraremos aqui novamente para um novo vídeo repleto de dicas, inspiração e boas energias. Estejam prontos para mais uma jornada de crescimento juntos. Até lá e continuem a brilhar e a se amar. Obrigada.